Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Como foi o final de semana de vocês? De Tia Leda foi legal e espero que o de vocês também tenha sido bem legal. A semana está começando e que venha abençoada, que Deus recheie essa semana de bênçãos para nós. Hoje o Tia Leda vai ensinar para vocês uma letrinha nova. Mas antes, Tia Leda vai mostrar para vocês as letrinhas que nós já aprendemos, tá bom? Quem lembra dessa letrinha aqui? Quem lembra? Que letrinha é essa? É uma vogal? Ah, muito bem! Acertou quem falou a vogal? Ah, e essa letrinha? Isso, muito bem! Vamos repetir? Que vogal é essa? Isso, é a vogal E. Aqui nós temos uma abelhinha. A abelhinha começa com a vogal A. E essa figura, o que é isso daqui? E? Muito bem! É um elefante. Começa com o que vogal? Vogal E. E a letrinha que Tia Leda vai ensinar hoje é essa daqui. Que vogal é essa? Quem aí já sabe que vogal é essa? Muito bem! Acertou quem falou a vogal I. Que figura é essa daqui? É uma ilha. E começa com a vogal I. I de ilha. A letrinha I, que é a vogal I, começa também com o nome índio. Ilha, índio, ioiô. Tudo isso começa com a vogal I. E Tia Leda tem aqui uma brincadeira bem legal para as mamães, ou papai, ou quem estiver aí com vocês, fazerem com vocês em casa. Olha, a Tia Leda pegou na cozinha um pouco de farinha de trigo e colocou aqui, olha, nessa vasilhinha. Então, aqui vocês vão poder fazer a letrinha I, olha. Olha. Deixa eu colocar aqui mais pertinho da câmera. Que letrinha é essa? É a letrinha I. Agora, a Tia Leda vai fazer outra letrinha aqui, olha. Está dando para vocês verem, crianças. É a letrinha E. E aí, vocês podem fazer bastante letrinhas com a mamãe em casa. Vamos ouvir agora a musiquinha da letrinha I para animar, agitar a nossa semana? Vamos lá? O queijo inteligente, incrível e independente, são palavras que começam com a letra I. Vem cantar com a gente nesse jogo diferente de palavras que começam com a letra I. Importante. Igualdade. Infinito. Ilusão. Internet. Imaginação. Ideia. Iluminação. Imagem imbatível. Índio e pão igual. Isso aí. Palavras que começam com a letra I. Isso aí. Palavras que começam com a letra I. E aí, meus amores? Gostaram? Espero que sim. Beijo. Até a próxima aula.